que façam registro biométrico no terminal observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo. Oficio da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 8.374 e 8.375 de 2021. Da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos 10.294, 10.300, 10.380, 11.233. As datas, 569.332, 2.383 de 2023. Do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento, 566, 20.233, 2.384 de 2023. Do Instituto Estadual de Florestas, prestando informações relativas ao requerimento, 269, 20.233. Do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, 1.500, 20.233, 2.479, 20.233. Do Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática, prestando informações relativas ao requerimento, 1.500, 20.233. Da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, 1.502, 20.233. Da Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru, prestando informações relativas ao requerimento, 1.758, 20.233. Da Prefeitura Municipal de Divinópolis, prestando informações relativas ao requerimento, 2.055, 20.233. Da Fundação Estadual do Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento, 2.381, 20.233. Da Defensoria Pública da União, prestando informações relativas ao requerimento, 2.479, 20.233. E da Defensoria Pública de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento, 2.479, 20.233. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento e votação de proposições da comissão sobre a mesa, requerimentos, requerimento de comissão 3.585, 20.23, da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhada a presença estadual, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, pedindo informações de existência ou não processo de licenciamento ambiental da empresa Rio Rancho, em Gromogol. Requerimento 3.574, 20.23, da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado, ao Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça de Minas Gerais, CAOMA, Polícia Militar, Superintendência Regional do Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pedido de providência para que sejam imediatamente atendidos os requerimentos e pedidos prestados ao Instituto Guaiacui, SOS Rio das Velhas. Requerimento 3.559, 20.23, da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, Polícia Federal, Agência Nacional de Mineração, pedido de providência para que sejam imediatamente atendidos os requerimentos e pedidos prestados ao Instituto Guaiacui, SOS Rio das Velhas. Requerimento de comissão 3.492, 94.2023. Deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente, pedido de providência sobre objeto de interesse público de reunião realizada no dia 2 de agosto de agosto de 2003, entre a mineradora Taesa, Tamisa e Semad. A presidência recebe agora o requerimento 3.894, 20.23. Deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a visita à barragem D4 das Indústrias Nucleares Brasil, no município de Caldas, para averiguar a que faz-se enquanto o plano de descomissionamento. A presidência vai colocar em votação, cada um por sua vez, deputados e deputadas que aprovam a permanência como se encontra, aprovados os requerimentos. A presidência vai receber os demais requerimentos, para que sejam aprovados na próxima reunião. A presidência recebe o requerimento 3.646, de 2023, da deputada Lohana. A presidência recebe o requerimento 3.843, de 2023, deputado Leleco Pimentel. A presidência recebe o requerimento 3.844, de 2023, deputado Leleco Pimentel. A presidência recebe o requerimento 3.865, de 2023, deputada Beatriz Serqueira. A presidência recebe o requerimento 3.893, de 2023, deputada Bela Gonçalves. A presidência recebe o requerimento 3.895, de 2023, deputada Bela Gonçalves. Indago as deputadas se alguma matéria se apresentar nessa fase. Presidente, só... Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Rapidamente, ontem já teve reunião, já foi comentado, mas eu queria, mais uma vez, comentar aqui sobre a decisão importante ontem da Justiça Federal sobre o caso da Taquariu Mineração, a mineradora que quer destruir a Serra do Corral, destruir esse patrimônio importante para os mineiros. Por dois votos a um, a gente teve a manutenção da decisão de suspensão da licença da Taquariu Mineração, apesar do grande poder econômico dos agentes dessa mineradora, que cada vez mais se descortinam, terem laços políticos, não só com o governo Zema, mas também com o governo Bolsonaro, uma vez que o administrador das ações da Tamisa, como eu tenho averiguado, é o principal financiador de campanha do Bolsonaro, que foi ameaçado esses dias. Bolsonaro é, indiretamente, um dos responsáveis também pela mineração na Serra do Corral, mas, apesar disso tudo, a gente teve uma decisão da Justiça Federal que reconhece o quilombo manzo, reconhece o direito dos povos e comunidades tradicionais. Não podia deixar de comentar um tema de tamanha relevância aqui na comissão. Obrigada. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Já agradecendo a presença da deputada Bela, da deputada Ione Pinheiro, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.